Olá pessoal, vamos fazer aqui um teste bem interessante, um Long Range com Hotel Bonano dentro da cidade. Existem vários vídeos de Long Range, mas por ser dentro da cidade grande, esse é bem diferente. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar seu like, ativar o sininho, pois nós teremos em breve diversos vídeos exclusivos e diferenciados dentro da cidade de São Paulo. Todo mundo sabe que em uma metrópole como São Paulo existe muita interferência que reduz consideravelmente o alcance dos drones. Mesmo um drone profissional como é o Hotel Bonano Plus, que alcança 10 km, na cidade não é bem assim. Começamos o voo a partir do bairro da Barra Funda em direção ao bairro de Perdiz, e vamos ver até que distância conseguimos percorrer sem grandes interferências. É muito importante, antes de começarmos um voo desse tipo, aguardar o drone alcançar bons números de satélites e gravar o ponto início. Caso ele perca totalmente o sinal, ele iniciará automaticamente o retorno do rumo. Infelizmente, não encontrei um local adequado, e logo de cara já tem diversas estruturas metálicas, que atrapalham a decolagem e o pulso, além de comprometer o alcance. Como um local apertado, serve para demonstrar o funcionamento dos sensores e obstáculos deste excelente drone. Ele indica a proximidade das paredes e estruturas próximas, além de apitar sempre que algum objeto está em seu caminho, para chamar a atenção. Logo à esquerda, encontramos mais dois pontos de interferência. Um hotel e uma linha de transmissão de alta tensão da Enel. A vida de drone na cidade não é fácil. Ainda cada prédio tem diversos aparelhos Wi-Fi de 2.4 GHz e 5 GHz. Em um teste comparativo com o DJI Mavic Pro, que fiz em outro vídeo desse canal, o Evo Nano apresentou mais estabilidade no sinal. Em lugares que o Mavic indicava alta interferência de sinal, esse drone continuou com sinal estável. A Barra Funda é um bairro em transformação. Apesar da proximidade com o centro da cidade, era quase tudo industrial e está virando residencial. Como pode ver pelas imagens, prevalece a mistura entre empresas, comércio e prédios residenciais. Já a Perdizes é um bairro consolidado. Tem prédios, residências e shoppings. O valor do metro quadrado, em média, é de R$ 10.325. Na frente vemos a Marquês de São Vicente e a esquerda a Avenida Antártica. Vamos seguir ela em direção ao Prédio Azul. Mais à esquerda dele se encontra o Terminal Rodoviário Barra Funda e a Estação Metrô Palmeiras. Como tem esse hotel aqui próximo, não vou poder ir naquela direção. Então vou ver se consigo ir um pouco mais à direita em direção ao Shopping West Plaza. Agora percebi que ficam dois pés no meu caminho, pois tenho uma frente um pouco mais à direita, ficando um corredor estreito de sinal para prosseguir. Vamos continuar para ver até onde conseguimos ir. Com relação ao transporte, o bairro da Barra Funda é bem servido. Conta com a Marginal do Tietê, Grandes Avenidas e Estação de Trem e de Metrô. A esquerda, mais um prédio residencial em construção. Agora vamos se aproximar do prédio que com certeza vai estreitar nossa possível trajetória. Já dá para ver a linha de trem logo à frente. Esse caminho que eu escolhi é um tanto ruim. Tem muitos prédios, mas o negócio é continuar em frente. Estou me aproximando da linha do trem. Quando chegar vou subir um pouco mais para evitar interferência. Esse viaduto abaixo, que ultrapassa a linha do trem, é o viaduto antártica. Apesar de não ter diminuído o sinal, vou subir até 70 metros por precaução. Apesar de não ter diminuído o sinal, vou subir até 70 metros por precaução. A direita dá para ver o Shopping West Plaza. E a esquerda se encontra o Submercado Sonda, bem abaixo. E continuamos em frente. O sinal ainda está bom. Vamos continuar com calma. Vamos ultrapassar o Shopping. Pena que não dá para sair da reta e passar sobre ele. Pois ficaria alguns prédios na trajetória do sinal. Epa. Opa, com o sinal eu quero de repente. Melhor voltar. Será que ficou algo no caminho? Ou alguma interferência? Nessa região tem diversas antenas de transmissão de rádio. Dá para ver algumas lá em frente. Voltando. Vou voltar até o sinal ficar bom novamente. Agora vou verificar se estou no caminho certo, sem bloqueios. É, parece que sim. Ali é o Parque da Água Branca. Vou tentar ir lá. Apesar que ficam dois prédios no caminho. O hotel e o prédio azul. Agora estou atrás do pédio azul. E o sinal caiu. O sinal voltou porque eu ultrapassei o prédio azul. Mas não posso ir mais por causa do hotel. Vou voltar. E tem que passar de novo atrás do prédio azul. É, deu para ver que o problema realmente é ele. O sinal caiu novamente. O jeito é voltar e tentar dar mais uma passeada no bairro com a bateria que sobrou. Vou me posicionar para voltar. Tem esse prédio e o hotel próximo ao meu prédio. E, infelizmente, fiz uma escolha ruim. Continuamos voltando, seguindo a Avenida Antártica até a Avenida Marquês de São Vicente. Estamos chegando próximo à Praça Luís Carlos Mesquita. Agora estamos sobre a Praça e a Avenida Marquês de São Vicente. Esse é o meu prédio. Vamos tentar ir um pouco à esquerda da Avenida Marquês de São Vicente. Mas não posso ir longe, porque o hotel bloqueará o sinal. O jeito é ir para o outro lado. Vamos tentar ir para o outro lado. Como é domingo, a Avenida está super tranquila. Pena que não é todos os dias assim. Vamos ter que fazer um novo Long Range. Não dá para ir longe, onde tem tantos prédios no caminho. Já vi que para esse lado da esquerda é bem mais acessível. Sem barreiras. É melhor voltar, pois tenho que brigar com o drone para pousar em um local apertado. Já estou com 52% de bateria. Acho que dá para seguir mais um pouco. Não sei se repararam, mas o app está com uma pronúncia do inglês estranha. Como o app é em inglês e o celular está configurado para falar em português, gera um inglês esquisito, como se fosse lido em português. Bom, agora é melhor voltar. Continuo assistindo para ver como é difícil aterrissar em local espremido. Cheio de barreiras, tenho uma grade de metal e tenho que me aproximar do prédio. O sensor do drone vai apitar que nem louco. Fica o compromisso de um novo login range na cidade. Agora para a esquerda, onde temos menos prédios e barreiras. Acredito que o drone deverá ir bem mais longe. Em breve, teremos diversos vídeos de pontos turísticos da cidade de São Paulo nesse canal. Começando com o Museu do Ipiranga, que contará com uma mulher para narrar, além do voo do drone, a história e as curiosidades de cada local. Se quiserem dar sugestões de voos de drone em outros locais, favor deixar nos comentários. A sua contribuição é muito importante. Vou fazer o possível para tentar atender a todos os pedidos. Para programar um voo desse tipo, preciso de um lugar seguro e tranquilo para decolar e para aterrissar o drone. Além de não ter obstáculos que impeçam o sinal. Se alguém souber como corrigir a fala de inglês do app sem ter que trocar a linguagem do smartphone para o inglês, passa a dica pelos comentários. Com certeza isso ajudará muita gente. Pois esse não é o único app que apresenta esse problema. Apertem os cintos, pois vou começar o processo de aterrissagem. Apertem os cintos, pois vou começar o processo de aterrissagem. Apertem os cintos, pois vou começar o processo de aterrissagem. Stop Recording. ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL